Como a imunologia pode contribuir para o controle da Covid-19? Com a emergência global de saúde de Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2, o mundo volta suas atenções para as possíveis estratégias de detecção, contenção e tratamento da doença. SARS é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Severa e COVID uma abreviação para coronavírus. O vírus foi denominado SARS-CoV-2 porque outro coronavírus foi identificado no início dos anos 2000 como também causador da Síndrome Respiratória Aguda Severa, o SARS-CoV-1. Durante os surtos causados por vírus, a comunidade científica se debruça de forma incansável no desenvolvimento de vacinas ainda não disponíveis para essas doenças. Neste vídeo, vamos apresentar os resultados discutidos em uma revisão publicada recentemente sobre como as experiências de trabalhos focados em coronavírus causadores de surtos anteriores podem contribuir para o desenvolvimento de vacinas e estratégias imunoterápicas para a Covid-19. Além disso, vamos falar sobre como o entendimento dos mecanismos através dos quais o sistema imune responde a SARS-CoV-2 pode auxiliar no desenvolvimento não só destas estratégias, mas de novos testes diagnósticos. Vejamos primeiro como uma vacina funciona. As vacinas estimulam o organismo a produzir de forma rápida e eficiente moléculas de defesa e protetoras contra um determinado patógeno, como vírus e bactérias. Essas moléculas são também conhecidas como anticorpos, impedindo o desenvolvimento da doença caso, posteriormente, o organismo entrar em contato com o agente causador da doença. Para introduzir a ativação das células produtoras de anticorpos no nosso corpo, células chamadas de linfócito B, as vacinas precisam conter componentes do agente causador da doença ou o próprio patógeno atenuado. Depois de ativados pelos componentes da vacina, os linfócitos B passam a secretar anticorpos específicos para combater aquele patógeno presente na vacina. Depois de produzirem anticorpos, esses linfócitos passam a um novo estágio, adormecido. Mas, ao entrarmos em contato novamente com o patógeno real, os linfócitos são despertados e, assim, passam a produzir anticorpos específicos de forma rápida e efetiva, evitando o estabelecimento da doença. Chamamos esse processo de memória imunológica. Diversas vacinas tiveram um papel fundamental na eliminação ou controle de doenças comuns do passado, como varíola, poliomielite, rubéola e sarampo. Mas o que os cientistas estão testando para produzir uma vacina contra o novo coronavírus? Múltiplas estratégias já foram adotadas para o desenvolvimento de vacinas contra outros coronavírus no passado, como o SARS-CoV e um vírus causador de um outro surto, o MERS-CoV. A maioria delas se baseou no uso de um componente da superfície do vírus chamado proteína S ou parte dela. Essa proteína é fundamental para que o vírus reconheça a célula que irá infectar e, assim, penetre nela. Ou seja, é por meio dessa molécula que ocorre a fusão das células-alvo do nosso corpo. Nesse reconhecimento, participam também moléculas do nosso organismo, chamadas receptores. Se nosso organismo conseguir produzir anticorpos específicos contra essa proteína, esses anticorpos se ligarão nessa proteína, inibindo a ligação do vírus ao seu receptor e, por conseguinte, sua entrada nas células. São os chamados de anticorpos neutralizantes. Alguns ensaios realizados em modelos experimentais animais sugeriram que vacinas utilizando a proteína S conferiram resposta protetora a outros coronavírus. Como esses vírus apresentam muita similaridade genética entre si, essas estratégias vacinais podem ser efetivas para a COVID-19. A primeira etapa para teste clínico de uma vacina contra o novo coronavírus foi iniciada em Seattle, Estados Unidos, com recursos governamentais em parceria com a empresa de biotecnologia moderna sediada em Cambridge. Os resultados em animais foram promissores. Antes de virar uma vacina a ser usada na população, são necessários vários testes de segurança e efetividade. Como milhões de pessoas seriam vacinadas, é fundamental que a segurança de uma possível vacina seja confirmada. A etapa de teste atual tem como objetivo avaliar a segurança dessa vacina experimental e a habilidade de induzir resposta imune nos participantes. Contudo, mesmo que uma vacina segura já estivesse disponível, sua eficácia para o uso imediato seria limitada para muitos indivíduos. A ativação de linfócito B e produção de anticorpos neutralizantes pelo sistema imunitário demanda tempo, dias ou semanas. Além disso, uma possível vacina teria que ser produzida e distribuída para milhões de pessoas. E isto também demanda tempo. E tempo nós não temos, já que estamos no meio do surto epidêmico. Dessa forma, outra estratégia seria a transferência direta de anticorpos para o organismo para que ele adquira imediatamente a capacidade de combater o vírus, num processo conhecido como imunização passiva. Esse é o mesmo conceito desenvolvido por Pasteur no soro antirrábico. Assim, há mais de 100 anos, soros de pacientes curados ou covalescentes de doenças virais como influenza, polimielite e sarampo, bem sendo utilizados como fontes de anticorpos protetores, sobretudo em situações de surto. Já há relatos de que soro covalescente foi usado para tratamento de pacientes com covid-19 na China durante o surto atual. Esses anticorpos podem ser purificados diretamente de soros de indivíduos curados ou podem ser obtidos em grande quantidade em laboratório a partir do estudo detalhado dos linfócitos B que os produzem. Um grupo de pesquisa acaba de isolar e caracterizar anticorpos altamente neutralizantes específicos para a porção da proteína S que liga o receptor do vírus em pacientes infectados pelo novo coronavírus, o que é uma grande notícia e mais uma porta aberta. Finalmente, os anticorpos podem ser muito úteis para testes diagnósticos. Além dos testes que se baseiam na detecção do material genético do vírus, podemos medir se um determinado indivíduo tem ou já teve a covid-19 com base na detecção dos anticorpos específicos para o vírus no seu sangue. Mas essas medidas devem levar em consideração a velocidade de produção desses anticorpos pelo organismo. Em infecções virais comuns, os níveis de anticorpos do tipo IgM são os primeiros a se elevarem no sangue. Um outro tipo de anticorpo, o IgG, mais específico para o vírus e eficiente no seu controle, surge em um momento mais tardio do processo infeccioso. A medida da produção de IgM pode ser útil para a detecção de infecções recentes, mas essa apresenta limitações, tendo em vista o desconhecimento até o momento de detalhes sobre a velocidade de produção e a especificidade dessa imunoglobulina durante a infecção por SARS-CoV-2. Por outro lado, apesar de não permitir a identificação precoce de infecções, a dosagem de IgG no sangue tem grande valor não só para a detecção de uma infecção ativa, como também por ser possível informar sobre a exposição prévia ao vírus e ainda identificar pacientes com alta capacidade de controlar a infecção viral. Esse mapeamento pode servir como estratégia fundamental para políticas de recrutamento de profissionais de saúde, atuando na contenção do surto e também na seleção de doadores de soros para possíveis intervenções imunoterápicas. Todos esses dados comprovam a importância dos investimentos em pesquisa básica e pesquisa clínica. O conhecimento gerado a partir destes trabalhos é fundamental para a elaboração de respostas a surtos, como a presente pandemia de Covid-19 que vivemos. Neste contexto, o estudo da imunologia básica é fundamental, pois nos permite compreender como o organismo responde ao vírus, como se estabelece a proteção natural e como isso pode ser usado para prevenção, tratamento e diagnóstico. Enquanto os cientistas pesquisam, fiquemos em casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.